Algumas perguntinhas já foram respondidas, mas agora a gente vai brincar um pouquinho e até aqui pra um lado mais polêmico, já que você me falou que tá solteira, a gente vai brincar de PPP, acredito que você conheça. Adoro, adoro. Pega, pensa, eu passo, vou te falar três nomes e aí você seja super sincera, tá bom? Tá bom, você. Então vamos lá, o primeiro nome é Luísa Sonza, João Gomes e Xamã. Quem você pega, quem você pensa e quem você passa? Pego a Luísa, eu penso no Xamã e passo o João Gomes. Segundo o PPP, temos aí MCWM, Vanessa Lopes e Rafa Kalimann. Quem você pega, pensa ou passa? Pego a Vanessa Lopes, penso na Rafa Kalimann e passo no WM, que é meu amigo. No nosso terceiro grupinho tem o Baco Echu do Blues, Guilherme Napolitano e Karol Conká. Ai meu Deus, tá, eu pego o Baco, penso no Gui e passo a Karol. Quarto e último grupo temos Karol Bianzin, Cauê e Léo Picon. Eu pego o Léo, poxa, não pego o Cauê também, é igual, como que faz? Não pego o Cauê nem a Karol. Vou pensar no Cauê e passo a Karol, porque a Karol namora com a Dai, elas são muito maravilhosas e não. Perfeito, esse foi o PPP, eu acho que quem sabe não aparece, aí a galera vê o vídeo, a Luísa Sonsa fala, olha lá, ela falando que me pega. Quem sabe não rola um match. Quem sabe, né, isso aqui ajuda. Bela, eu sei que você tá namorando, mas a gente tá aqui é só brincadeira, PPP de mentirinha. E eu vou falar os nomes pra você também. Lipe Ribeiro, Whindersson Nunes e MC Pedrinho, quem você pega, pensa ou passa? Nossa! Eu passo o Lipe, eu penso no Whindersson e pego o Pedrinho. Eu passaria os três, né, mas vamos jogar. Meu Deus, o Joãozinho não me mata. Agora o segundo PPP. Justin Bieber, Chalmendes ou Neymar? Eu pego o Justin, inclusive, né, ele é o amor da minha vida inteira, nossa, amo muito. Eu penso no Chalmendes e eu, qual que é o último? Neymar. Neymar, e eu passo o Neymar. Ah, eu passo o Neymar, então. Acho que é isso, né? Deixa o Neymar pra mim, então. Deixo pra você. É isso, todo seu.